...de falar a respeito, é, nessa minha história, começa lá em Pauro, não sei se alguém conhece a cidade de Pauro, aqui, começa lá em Pauro, eu sou de Pauro, eu sou filho do Seu Vergílio e da Dona Zuleika, eu tenho muito orgulho dos meus pais. Meu pai, ele era servente dos serviços gerais, do Instituto Brasileiro do Café, aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, muitas vezes o pessoal chama de faxineiro também, ele era faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe era escriturária, da Rede Ferroviária Federal, e eu morava ali na Bela Vista, para quem conhece Paulo, naquela época era pouco urbanizado, as ruas de terra, as casas de madeira, eu vivia sendo alagado pelo hilo, ali era bem periferia, então eu posso dizer que eu nasci e cresci ali na periferia, eu sei muito bem como é que é a situação de morar em uma periferia. Eu tinha o sonho de voar, eu ia para o clube da cidade, vi os aviões, coisas, aquilo alimentava meus sonhos, mas não tinha a menor condição financeira de pagar qualquer hora de voo, e com isso os pilotos do aeroblube diziam para mim, vai para a Força Aérea, na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira, mas para entrar na Força Aérea eu tinha que passar no vestibular da Academia da Força Aérea, aquele pirassu público que está muito longe daqui. E além disso eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então quando eu tinha 14 anos eu consegui meu primeiro emprego graças a um curso técnico do Liceu Noroeste, aliás, curso técnico no Senai, lá em Bauru. Então de manhã eu estudava no Senai, fazia curso de eletricista, à tarde trabalhava na rede de roloviária federal, como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com aquele salário mínimo eu pagava o curso futuro do Liceu Noroeste, estava começando o colégio técnico profissionalizante. Foi assim que eu fiz o ensino médio. Obviamente não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho, para passar na prova da Academia. E o tempo que eu achava para estudar era dentro do aluno como antigo, acertei a alunos com a atenção e está estudando os livros cheios de graça ali. Uma daquelas dias eu saí do livro embaixo do braço, aquelas pessoas que eu trabalhava há bastante tempo, eles olham para mim e falam assim, ô moleque, você está com esse livro embaixo do braço o tempo todo? Está estudando para quê? Eu não estou estudando para fazer a prova da Academia, você é piloto. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, você é piloto, cara, na real, você é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. E essa, geralmente, é o que é passado para os nossos jovens nessa situação, assim. Eu cheguei em casa naquele dia chateado demais, eu encontrei a minha mãe, minha mãe chegou do trabalho, que eu não soube, que ela é italiana, com os olhos azuis, brava para o chuchu. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Eu não falo mal o que foi. Eu não falo para os meus amigos, eu quero ser piloto, eles disseram que é impossível, eu acho que eles têm razão. Quer saber como é que eu vou passar a prova? Eu não estou fazendo cursinho? Você é piloto, 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 presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, e eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Ela estava certa. E aqui eu encerro o seguinte ponto, é dizendo o seguinte, a gente precisa, eu agradeço a Deus por ter uma família que sempre me apoiou, e o que eu aprendi naquele momento ali é o valor da gente acreditar nas pessoas que Deus nos colocou na vida, como a nossa mãe, os nossos pares, esse ciclo de anjo. Fiz a prova da academia, passei, fui ser piloto, piloto da força aérea, piloto de combate, depois supei no ITA, fui fazer curso de engenharia aeronáutica no ITA, aí fui ser piloto de testes de aviões, como engenheiro piloto, fiz o mestrado no ITA, engenharia em utilização de trajetórios orbitais, depois o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, estava nos Estados Unidos fazendo mestrado, do outro lado, na engenharia de sistemas. Quando eu fiz a prova então da NASA, um concurso público da NASA, ela faz esses concursos a cada dois anos, aquele ano eu admitiria nenhum astronauta no Brasil, e tem mais ou menos mil candidatos por bar, nos concursos da NASA, e eu acabei sendo selecionado, e passei então a integrar o grupo 17 de astronautas profissionais da NASA. E aí, eu esperava voar, e em 2001 não aconteceu, eu me informei em 2000, em 2002 não aconteceu, e naquela época ali, o meu chefe, eu agitei trabalho, era chefe da parte de software, depois eu passei a fazer parte de integração de motos da estação, meu chefe foi o Mike Anderson, ele tinha sido escalado, para fazer o voo espacial, e ele chegou para mim e falou, você era muito influente lá na Johnson, Johnson Space Center, na NASA, ele falou assim, Marcos, eu estou escalado para uma missão, e você, eu sei que você quer voar, você até agora está nessa expectativa, e nós temos uma vaga na minha missão, uma vaga, nós não vamos para estação espacial, a gente vai ficar dentro do ônibus espacial, lá no Space Rep, que é um laboratório, traz ali um comparto de carga no ônibus, mas se você quiser, eu tento tocar, você é a minha tripulação, eu falei, pô, o que é? Lógico que eu quero, eu estou aqui para isso, né? Lógico que eu quero. Eu fiquei tudo feliz durante aquela semana, a gente foi, eu fiz alguns treinamentos com eles, fiz parte daquela tripulação durante uma semana, e aí ele mandou todos os documentos, né? Wilson estava resolvido, mas ele mandou os documentos para o Quartal Federal, que fica lá no Washington, e voltou a resposta de lá. Não, ele não vai voar dessa tripulação. Eu fiquei chateado, lógico que eu fiquei chateado, cheguei em casa, conversei com a minha esposa, eu falei assim, pô, eu estou aqui para isso, e não vai conseguir, ah, você fica realmente decepcionado daquela situação, e eu lembro que eu assumi o lugar dele, né, para ser o chefe daquela, e no meu lugar, então, o Ilan Ramon, era o primeiro astronauta israelense, era da minha turma também. Eu lembro que no dia que, eles estavam dois dias da tecolagem deles, eles tinham tecolado de madrugada, então eles estavam virando à noite, trabalhando de noite, dormindo de dia, e eu chego dentro de um alojamento nacional, você está lá, o Ilan no computador, umas duas horas da manhã, que eu estava lá no laboratório americano, fazendo teste do laboratório americano, e aí, eu olhei para ele e falei, e aí, vai preparar? Estou, se não estiver, eu vou no seu lugar, né? Ele falou assim, não, estou sim. Ela falou, ótimo. E eu, no dia seguinte, eu decolei para Wilson de volta, e eles, dois e três coisas, decolaram. E aquela foi a última vez que eu olhei, que eu tive chance de conversar com o Ilan. Por quê? Aquela era a tripulação da STS-107, mais conhecida como Colômbia. E se eu estivesse naquela tripulação, eu gostaria que hoje, porque no regresso da missão, a espacionária desintegrou, durante a reentrada de conserto, e os sete tripulantes faleceram naquele voo. Aí, vem um ponto importante, para a gente chamar a atenção aqui, que muitas vezes, na vida, a gente fica chateado com as coisas que acontecem, e a gente não sabe por que aquilo está acontecendo. E aí, o que a gente aprende com isso, é confiar em Deus, né? Porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, né? E a gente não sabe disso aí. E quando a gente tem, a gente tem que confiar em Deus. Então, a lição que eu aprendi com isso, é confiar sempre em Deus. Não importa o que acontece, Ele está certo. Sempre, e a gente sempre vai seguir aquilo que Ele coloca no retorno. É o que o pastor Cala falou, né? A respeito de ouvir aquela voz, é importante a gente ficar ouvindo o tempo todo, né? Porque sabe muito mais do que a gente. A gente não tem a menor noção para onde a gente precisa ir. A vida seguiu, né? E em 2004, por aí, né? Eu estava para ser escalado, em 2005 eu fui escalado, mas um pouco antes disso aí, meu filho Fábio, né? Que ele nasceu na Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, ele foi diagnosticado lá com câncer no sistema linfático, que a gente chama de linfomar. Para os pais e mães presentes, aqui você consegue constar o que é, você recebeu um diagnóstico de câncer do seu filho. A impressão que você tem é que o mundo para de funcionar, que nada mais faz sentido, que as pessoas se afastam de você, né? E que você não tem a vontade de acordar, mas você acorda, tentando acreditar que aquilo é um sonho, mas você percebe que aquilo é um sonho, a vida mesmo você tem que seguir para frente, e você tem que levantar e continuar a caminhar. Eu nem mesmo falo, você falou assim para mim, pai, tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão, eu vá lá e cumpra essa missão. E é importante naquele momento ali, o que passou na minha cabeça, sempre foi o seguinte, a gente tem que ter dentro de nós alguma coisa que seja muito maior do que o problema lá fora. E essa coisa a gente chama de Deus. E é importante a gente sempre saber, e aqui é um ponto que às vezes a gente está, é que a gente nunca está sozinho, eu sempre estar conosco, não importa a situação, a posição, mesmo que você se sinta sozinho naquele momento, mas ele está ali junto com você. E isso é importante a gente lembrar. Aí chega o momento da decolagem, depois de todo o treinamento lá na Rússia, eu estava sentado num foguete com 200 toneladas de combustível ali, você tem que acreditar que tudo vai funcionar. Você sabe que você corre risco, dá medo, lógico, dá medo, medo é a emoção natural do ser humano, mas você sempre acredita que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. E naquele momento ali, eu lembro que eu passava a mão na bandeira do Brasil, que eu tinha um braço assim, e falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo comigo, está todo mundo comigo comigo. Por quê? Essa bandeira do Brasil que a gente tem, não é só um plano bonito, com cores bacanas, com um desenho diferente das outras, isso aí, essa bandeira representa todos nós, representa cada um de nós, representa o sacrifício de muita gente, a gente tem o país que a gente tem hoje, a gente precisa trabalhar unido nesse país, a gente precisa perceber que a gente só tem uma bandeira, a gente precisa trazer todo mundo, se a gente quiser ter sucesso nesse país, a gente vai precisar de muita paciência, a gente vai precisar de muita compaixão, de se colocar no lugar das pessoas, a gente precisa ter um país de formiga, e não um país de carguejo, deixa eu explicar o que é isso. Imagina que você tem dois baldes, você coloca um balde, metade deles com formiga, tudo pequenininha, todas elas vivas, na metade, no outro você coloca carguejo, os vivos, um solta aqueles carguejos, um mais forte, todas as formigas juntas, e você coloca todos aqueles carguejos, vivos no outro. Depois de duas horas, no sol, o que você tem? Não tem mais nenhuma formiga, naquele balde com formiga, os carguejos são todos mortos lá. Por quê? Porque as formigas, embora sejam pequenininhas, uma ajuda a outra, não vai subir nas costas das outras, até que a peritima puxa a última, todas elas sobrevivem. Os carguejos são fortes, mas quando um deles está chegando na borda para subir, os outros, em vez de empurrar ele para fora, para poder puxar o restante para fora, eles puxam ele para dentro, e todos eles morrem juntos lá. A gente precisa deixar ser um país de carguejo, começar a ser um país de formiga aqui, a gente precisa trabalhar juntos nesse país. Então, naquele momento ali, esperando para decolar, muita coisa passou na minha cabeça, e entre elas, eu agradeci a Deus por estar ali, para cumprir uma missão, ter o meu país, da mesma forma que eu tinha cumprido a minha vida toda, eu estava cumprindo mais uma, e eu pedia para dar continuidade a tudo aquilo. Nove minutos depois, não dá muito espaço, só nove minutos, você acelera de zero, até 200 quilômetros de altitude, com 25 mil quilômetros por hora, em nove minutos. e de repente você chega no espaço, eu corto os motores, eu soltei os cintos um pouquinho, soltei as luvas, elas ficavam flutuando assim, à minha frente, o que foi um momento mágico, em que eu estava lembrando ali, aquele era o meu sonho, durante tanto tempo, e de repente eu olhei na janelinha, um barco, reciclamento azul, maravilhoso que a gente tem, e se você for pensar, uma situação muito única, são menos de 600 pessoas, que já estiveram no espaço, ao longo de toda a história da humanidade, se você somar as pessoas que estão vivas, se elas já nasceram e morreram, são mais de 10 bilhões de pessoas, menos de 600 já estiveram no espaço. Você podia pensar, nossa, esse cara vai ser muito diferente, o que passou na sua cabeça, quando chegou lá? Sabe o que eu lembrei? Lá de trás, quando eu estava na oficina, falando com meus amigos, que eu queria ser piloto, e eu falava para mim, você serviu outro caramelo, você é coisa para filho de rio, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, e depois quando eu chego em casa, eu não zoei para minha mãe, com os olhos azuis da cor da terra, olhar para mim e falar assim, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, e sempre faça mais do que eu espero em você. E ela estava certa. E aí essa mensagem que eu queria deixar para todos os nossos jovens, para dizer que é possível, não importa onde você está, não importa de onde você veio, se você está na periferia, se você é filho de dono de banco, seja o que for, todos nós temos talentos, todos nós conseguimos realizar as coisas na vida. E ali, olhando para a terra, ali de cima, você se sente nada. Interessante, não é? Eu falo, pô, fiz tudo isso para chegar no espaço aqui e me sentir insignificante, mas é assim que a gente se sente lá. E é assim que você começa a derrubar por terra aqueles conceitos, que as pessoas que são arrogantes demais, achando que era grande coisa. Ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo é exatamente a mesma coisa. Todo mundo é insignificante, mas pense no seguinte, né? Esse nosso planeta Terra, esse nosso espacionário, bonita, com sete bilhões de tripulantes, se você comparar esse planeta com o restante do universo, ela também é insignificante. É nada. se você compara, então, uma pessoa, uma terra é insignificante, a terra e o universo é insignificante, mas se essa terra da gente desaparecer de uma hora para a outra, o universo com a terra é diferente do que o universo sem a terra. Matematicamente é. Se uma pessoa desaparecer de uma hora para a outra, embora de insignificante, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Concorda? O que isso quer dizer? Nós fazemos parte da mesma coisa. E se a gente faz parte da mesma coisa, uma coisa que o seu vigílio, meu pai me falava lá atrás, faz todo sentido. Ele falava assim, olha, trata as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Por quê? Se a gente faz parte da mesma coisa, se eu fizer bem para ela, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Se eu fizer mal para ela, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Então, faz todo sentido isso aí. E faz todo sentido essa união. E é exatamente essa união que a gente quer trazer aqui para o nosso país. É exatamente essa união que a gente precisa. É exatamente essa união que a gente tem que fazer para proteger as nossas famílias, os nossos filhos, de tantos riscos que eles estão expostos aqui no nosso país e em outros lugares. E a gente precisa defender isso. E a gente precisa defender isso de uma maneira serena, mas muito firme. A gente precisa defender isso porque esse é o nosso futuro. E é para isso o futuro. Obrigado.